A música brasileira que existe hoje no mundo é a Bossa Nova, mais do que tudo, popular. E o Tom Jobim, que depois ficou muito meu amigo, e o João Gilberto eram meus dois grandes amigos. Duas das músicas dele são as mais tocadas, entre as dez mais tocadas do mundo, passados os anos todos. Ele ficou rico, ele tem um pouco de complexo de ser rico, porque fica daquela coisa de pobreza. Eu ainda conheci ele tocando piano em bar, e eu saí e ele disse assim, André... Copacabana, provavelmente. É, sim. E André, espera aí, aguenta. Já eram duas horas da manhã, eu queria dormir. Não, não, você vai me levar em casa que eu estou sem dinheiro para o táxi. Realmente eram todos os pobres, todos, todos, todos. Não havia um músico, mesmo aqueles mais importantes. Depois que esse crescimento internacional da música brasileira me deu sempre uma grande alegria, porque quando eu estava no lugar, estava tocando uma música brasileira, eu ia dizer, está faturando. Dezou quem! Dezou quem! Apesar.